Bom, a Experience Expo não podia deixar de ter a presença do Tony Sando, que está lançando a história do Stopover, com essas janelas dos aviões. É muito legal essa ideia. É, a proposta junto com a BEAR, que é a Associação das Companhias Aéreas, e junto com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, estamos aqui juntos para divulgar o Stopover. Passar por três dias aqui em São Paulo sem pagar a remarcação de bilhete e continuar a viagem. São Paulo proporciona aqui tanta coisa que não vale a pena fazer uma paradinha por aqui e aproveitar dessa experiência. E como nós estamos hoje em um evento sobre eventos, é importante mostrar aqui nossos centros de convenções que existem em São Paulo, são mais de 10 centros de convenções, que recebem público de todos os gostos, de todos os bolsos, de todo tipo de evento, quer seja médico, científico, as feiras que mostram aí toda a qualidade dos produtos que são expostos e que geram negócios. Na economia do visitante que a gente tem debatido, tem mostrado cada vez mais que um visitante que chega, o quanto ele contribui com a economia do destino, tanto no comer, no dormir, no comprar, no visitar, e esse é o estímulo que nós temos para promover cada vez mais o Estado de São Paulo. Falando em eventos, vamos à agenda da semana que a gente fala toda semana, não é? Exatamente, tem aqui os principais eventos, mas no site visitesaopaulo.com tem todos os eventos do ano todo. São mais de 4 mil eventos que acontecem em São Paulo e que estão lá, catalogados para a pessoa saber a data, o horário, o custo. Aproveite, visite saopaulo.com e entre lá, temos a Alina, que é a nossa inteligência artificial, que também vai dar várias dicas durante o dia que estiver em São Paulo, do que fazer em São Paulo. Então vamos à agenda, vamos ver.